Fala galera, beleza? Meu nome é Diego Morini, preparador físico da Brasil Lutas, falando diretamente de Stafford, Virginia, nos Estados Unidos. Então pessoal, não sei se vocês repararam, não estou mais na Universidade de Delaware. Já passou as duas primeiras semanas do curso, que eram lá na Universidade. Aí agora a gente vai fazer um estágio que é específico para cada modalidade. Então cada modalidade foi para um lugar diferente do país. A gente do Taekwondo, a gente veio para Stafford, aqui em Virginia, que tem uma academia de Taekwondo de alto rendimento. Então acabou infelizmente as duas semanas na Universidade, foi uma experiência sensacional. Estar no ambiente acadêmico americano era uma coisa que eu sempre quis desde que eu era mais jovem e tudo mais. E agora já posso riscar da minha checklist do que fazer antes de morrer. Então foi bem bacana, interagir, ficar essas duas semanas com todos os técnicos ali, interagir com os estudantes. A gente teve várias aulas com os estudantes ali, da parte esportiva ali também, da parte acadêmica. Então foi bem legal, foi uma experiência bacana. Então pessoal, vou falar um pouquinho da academia que eu vou ficar aqui em Virginia essa semana. Basicamente a ideia é acompanhar o dia a dia de treino deles. Então vai ter a rotina normal de treino deles, a gente vai acompanhar todos os treinos, conversar com os técnicos ali. Vai ser bem legal porque vai ser realmente ver o que eles fazem no dia a dia. A mestre da academia aqui, ela chama Arlene Lima, se eu não me engano. Ela foi campeã olímpica quando o taekwondo entrou como esporte de demonstração nos Jogos Olímpicos de Seul, em 88. Aí ela ganhou título mundial também, ganhou esses Jogos Olímpicos de demonstração, foi várias vezes campeã nacional aqui. Então ela é taekwondo bem das antigas e conquistou muita coisa na época dela. Atualmente ela faz parte da comissão técnica aqui da seleção americana e tem uma equipe de alto rendimento. Ela tem uma academia e ela consegue dividir bem vários programas, tanto para crianças, adultos praticantes e alto rendimento. Ela tem esses horários aí. Vai ser bem legal que isso é mais ou menos a estrutura da maioria das academias de taekwondo no país. Então vai ser interessante ver como que ela estrutura isso, como que ela divide o alto rendimento, a base, como que ela consegue se manter financeiramente com isso. Então vai ser bem legal, tô bem empolgado com essa experiência. Na verdade é essa semana que eu tô mais empolgado, que vai ser a prática mesmo. Acompanhar, meu, como que os caras fazem. Acho que eu vou aprender muita coisa essa semana aí, beleza? Então vamos acompanhar mais aí, curte o canal aí, segue a gente e compartilha o vídeo, beleza? Abraço e até mais!